Ninguém liga, ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer Ninguém liga, ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer Jogado na rua, no meio da sarjeta, você passa mal Ninguém tem a mão porque você é um fantasma social Ninguém quer enxergar e prefere acreditar que você é um vagabundo Que você não tem família, que você não tem futuro, você é um morifundo Ninguém liga, ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer Tempo passa, a noite é fria e você não vê saída O vício é a fuga, o mal e as drogas dominam sua vida No meio da rua ou embaixo da fonte, você nunca está seguro O jeito é esperar, o fim de ser diário, morrer num vento escuro Ninguém liga, ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer Se você não tem família, se você não tem casa, se você não vale nada Ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer Ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer Ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer Ninguém se importa com você, tanto faz, se vai viver ou vai morrer A CIDADE NO BRASIL